Decidido, corta tudo pra seco. Tem certeza, né? Tem. Ei, Ana, Ana. Você sente que seus cabelos já não aguentam mais? Use o novo Seda Ceramidas para recuperá-los. Agora com o Pro Retinol A, que penetra na fibra capilar. E com Ceramidas, que recuperam seus cabelos, deixando-os mais suaves e brilhantes. Novo Seda Ceramidas com Pro Retinol A. Troque seu cabelo danificado. Tenha um cabelo saudável.